Olá, muito bom dia! Quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, o 6 Horas Notícias já está no ar! Olá, sejam todos bem-vindos, se acompanha imagens ao vivo, nesse momento ali da Avenida Constantinoneri com Pedro Teixeira. Olha só como está esse clima, maravilha, um clima bom para essa quarta-feira. E ó, vem comigo, vem comigo porque vai ter muita prestação de serviço e informações para você nessa quarta-feira, para que você saia sempre bem informado nas primeiras horas do dia aqui pela TV em Tempo. Vem pra mim, Marquinho, vem pra mim, vem pra mim, porque hoje você confere os destaques aqui no 6 Horas Notícias. Três pessoas foram baleadas, entre elas uma criança de 5 anos, após 3 homens não identificados invadirem um condomínio no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Segundo os moradores que não quiseram se identificar, a intenção do trio era executar um suposto rival. E mais, um crime que chocou os moradores da comunidade Nova Canaã, na BR-174, continua impune. A polícia procura por dois irmãos suspeitos pelo crime e pede ajuda da população. E a gente traz ainda no programa de hoje os serviços de recapiamento da Avenida Dacir Vargas, no trecho entre as Avenidas Constantino Nery, Mário e Piranga Monteiro, sentido, em direção à Bola do Coroado. Elas estão previstas para serem concluídas hoje. Tudo isso e muito mais você acompanha no Agora, aliás, no Agora não, acompanha agora, nos 6 Horas Notícias, dessa quarta-feira, dia 8 de janeiro. Ó, agora daqui a pouco com a Márcia Lasmar ao meio-dia. E ó, muito obrigado pelo carinho. Aliás, é 11 horas, né? 11 horas começa o programa Agora com a Márcia Lasmar. E olha, muito obrigado desde já pelo carinho, pela audiência, para você que está acordando agora, indo para o trabalho, ou para você que está chegando da jornada, né? Estava ralando até tarde, está chegando em casa, participa comigo, participa comigo. Ó, participa comigo aqui dos telefones. Olha só que legal. Eu pego de surpresa. Está aqui os telefones, ó. Enche a tela aí, Marquinho. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952 e o nosso WhatsApp. Está aí, ó, 99327-6649, 99327-6649. Esse é o número direto aqui com a gente, tá? Tem a nossa programação também que está sendo transmitida para o mundo inteiro através do nosso Facebook. É só você digitar aí, ó, TV em Tempo Online, TV em Tempo, TV em Tempo Online, também no nosso Twitter, Instagram, compartilha com a gente. Compartilha com a gente essa segunda, essa quarta-feira, que tem muita informação para você. Você pode mandar foto pelo nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem, tá bom? E olha só, tem muito, como eu falei, tem muita informação nesta quarta-feira para você. Então vamos tomar um café junto, inclusive meu café, cadê meu café? Chama aí na Claudinha. Claudinha, traz meu café aí porque eu já estou com o SETI, quero tomar um café junto com a população que está acompanhando o nosso programa nesta quarta-feira. Vamos começar o programa falando dos casos de polícia? Porque uma criança foi baleada em um tiroteio dentro do condomínio em Santa Itelvina. A polícia informou que três suspeitos entraram no condomínio com o auxílio de um morador. Eles tinham a intenção de matar um rival do tráfico de drogas, mas acabaram baleando uma criança de cinco anos. É mais uma vez uma ocorrência registrada por conta da guerra do tráfico. A disputa pelo tráfico de drogas em várias áreas da cidade, infelizmente. A gente tem informação aqui, minha diretora? Bom, todo esse caso está sendo acompanhado pela polícia militar, pela polícia civil. Você está vendo a prisão de um homem aí. Isso foi ontem à noite. Isso foi ontem à noite. O desenrolar dessa ocorrência, você vai acompanhar durante a programação da TV em Tempo. No programa Agora, no programa Namira, no jornal em Tempo. Tudo isso se acompanha ao longo da programação aqui da TV em Tempo. Jornalismo sério e de credibilidade. E olha só, o governo do Amazonas deu início a um processo de contratação direta de trabalhadores da saúde no centro de convenções Vasco-Vasques. A Bárbara Mitoso, ela está acompanhando esse caso, todo esse processo, porque é um processo que gerou até uma resposta do Tribunal de Contas do Estado. Então, esse detalhe, a gente já está com ela, minha diretora? A gente já pode conversar com ela. Então, daqui a pouco a gente conversa com a Bárbara sobre esse processo seletivo que o governo está pretendendo fazer. Provavelmente já vai fazer essa semana, de técnicos de enfermagem para a área de saúde. E aí, o TSE até já se posicionou, enviou uma nota aqui falando sobre esse caso. Há uma incongruência aí. Enquanto o governo fala um idioma, o TSE está falando um outro idioma. Já já a gente vai trazer os detalhes para você sobre esse caso aí. Ah, tem a sonora do governador sobre esse assunto? Então, me traz aqui na tela dos 6 horas, a sonora. A questão da saúde, principalmente nessa relação na questão dos combustíveis. E aí, naturalmente, que a gente, diante do cenário que se desenhar para os próximos dias ou próximos meses, a gente vai fazer um estudo profundo e ver o que é possível reduzir se é possível. É baseado em orientações do Ministério Público do Estado. Hoje, nós temos um anúncio em tribunal de contas do Estado. Nossa procuradoria nos início, algumas, baseado na legalidade. Então, nós temos o respaldo necessário para fazer o que nós estamos fazendo. Inclusive, recentemente, com a aprovação, a gente possa fazer essa contratação. principalmente nessa relação entre o governo, as empresas e os servidores. Então, nós estamos reorganizando para que não haja... Olha, foi uma sonora do governador Wilson Lima sobre essa questão da contratação direta para servidores da saúde, técnicos de enfermagem. A Bárbara já está ok? Bom, então daqui a pouco a gente conversa com a Bárbara, que vai trazer detalhes. Mas, como eu falei, o governo está falando o idioma e o Tribunal de Contas está falando outro idioma. Porque, em nota, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Mário de Mello, informou que desconhece qualquer autorização que a Corte de Contas tenha emitido ao governo do Amazonas para a contratação direta de servidores temporários para a Secretaria de Estado de Saúde, para a Suzã. Contrariando as recentes declarações públicas do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, o TCE informa que não houve consulta prévia ao Tribunal de Contas referente ao tema e ou emissão de autorização para as contratações, nem formal e nem informalmente, como fiscal dos recursos públicos e, em consonância com a Constituição Federal, o TCE do Amazonas informou ainda, através da nota, que prima por contratações precedidas por concurso público e que tem combatido, em recentes julgamentos, as contratações temporárias para a administração pública. Ou seja, o TCE a favor de concurso público e não de contratação direta. Ainda em nota, o órgão informou que a Corte de Contas está analisando os atos que vão culminar nas anunciadas contratações e demais atos similares para adotar as medidas cabíveis. Ou seja, como eu falei, o governo está... É louvável que o governador esteja querendo resolver a situação da saúde pública do Amazonas, mas tem que estar em consonância com os órgãos de fiscalização, com os órgãos que gerenciam os recursos públicos, que fiscalizam os recursos públicos. Ministério Público, já deu ok? Ótimo. Mas tem que pedir o aval também do Tribunal de Contas, para isso não gerar uma bola de neve, para que lá na frente essa bomba não venha estourar. Então, por isso que o TCE está fazendo esse tipo de fiscalização, né? Está fazendo essa fiscalização por conta disso, tá certo? É importante que o governo do Estado ande em consonância com o TCE também, para que todo mundo saia, né, numa boa. Olha, e você pode participar comigo, tá? 993276649. 993276649. Manda a sua mensagem, manda a sua foto. Eu quero a sua participação, meu amigo, no programa de hoje, quarta-feira. Vamos começar com o pé direito? Vamos fazer um rápido intervalo, enquanto você manda mensagem, manda foto. E já, já, a gente volta com mais informações para você, aqui no 6 Horas Notícias. Não saia daí, porque eu volto já. A gente volta com o pé direito.